Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro Entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim Assim você pode contribuir com o canal Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no Humble Bundle Link na descrição E aí pessoal, aqui é o M mais uma vez Hoje eu trago pra vocês um vídeo de Cuphead Mas dessa vez um mod Chamado Cupcore Que é um mod Hardcore Que foi lançado E lançado entre aspas porque ainda não foi lançado completamente Mas foi lançado Recentemente, aí essa semana E é um mod que promete Eu vi um vídeo só de um dos bosses Que no caso é o boss do gênio Então eles mudaram completamente os bosses É como se fosse um novo jogo Eles até adicionaram alguns elementos extras Enfim, praticamente recodificaram Não sei como eles fizeram Mas provavelmente algum tipo de engenharia reversa Mas eles praticamente recodificaram os bosses É algo incrível E eu quero muito testar com vocês aqui jogando pela primeira vez Como vocês sabem eu faço speedrun de Cuphead Então vamos testar agora Esse aqui vai ser o teste final Pra ver se tudo que eu desenvolvi e aprendi nos últimos meses Vai ser capaz De enfim Derrotar cada boss do jogo Aqui no vídeo obviamente que eu não vou mostrar cada boss do jogo Mas vamos ver até onde a gente vai Pelo menos em vídeo Talvez eu faça em live Twitch.tv Barra grande É meu oficial Enfim, eu não vou passar dessas fases normais Porque Moeda Enfim, vamos direto pro boss Usando a arma inicial mesmo Cupcore Ótimo Que bom Então ele tá funcionando E vamos enfrentar o The Root Pack Vamos ver Se ele tá diferente Se ele tá diferente Ou não O que que mudou E etc Vamos lá Ok, já tá muito mais rápido isso Tá muito rápido Meu Deus Tá muito rápido Ok Deu uma diminuição Ok Nice Deu certo o que eu pensei Em fazer Como eu tô com essa arma Eu não vou poder dar damage boost Em várias fases Enfim Vou ter que jogar bem na Ok Meu especial Removeu a música do jogo Ai ai Please produção Adiciona uma música aí de fundo Com muita calma aqui Essa parte é bem É a mesma coisa A diferença é que Caem muitas gotas Ok Isso não tinha antes Isso é um rabanete E tá caindo cenoura De todo lugar Não Droga Fiquei preso ali Calma Estamos bem Bem mal Não estamos bem Estamos bem Nossa foi muito rápido isso Calma Yes First try Ok Foi Não foi tão difícil Como eu pensei que seria Ok Será que a música voltou Espero que sim 1 em 17 Quarto Inicial ainda Eu acho que eu deveria voltar E pegar mais tiros Enfim Vamos continuar assim Por enquanto Depois eu faço As fases normais Não foram modificadas Pelo que eu li Somente os bosses Ok a música voltou Então se eu entrar Nessa primeira fase Eu posso fazer rapidinho Pegar moeda E comprar Melhores Armas melhores Mas enfim Eu não vou fazer isso Senão perde um pouco a graça Se eu fizer um move swap Para causar mais dano Então vamos enfrentar O próximo boss São sapos Vamos lá Please Vagalume Ah não Os dois atacam ao mesmo tempo Velho Nossa Meu Deus Agora o soco Segue Calma que eu preciso Me concentrar Nossa Essa é a primeira fase ainda Praticamente Ok Ah não Toda vez que eu uso o especial Vai embora Faz o seguinte Eu vou jogar sim Depois dessa Eu vou jogar sim Usar o especial Que é justamente Para evitar Que a música Vá embora Ok Passou de fase Agora a do Zang E do Gael Vamos lá O que vai mudar aqui Nossa O ângulo Desse tiro Está bem diferente Bom Aqui eu vou usar o especial Porque enfim Já foi né Ai Não posso perder vida aqui Porque a última fase Vai ser a pior Ok Uh Vamos lá Última fase agora Ah não E se foram os três Ao mesmo tempo Não Será que faz diferença Não cai tigre Por favor Se caiu tigre Não Ok Várias moedas Porque eu sempre odeio Quando caiu tigre Nossa Não para de lançar moeda Aí caiu tigre Não é só porque Ok Esse aqui é o mais fácil Geralmente Deixa eu ver se tem alguma diferença Não sei É quase a mesma coisa Na verdade Só que a velocidade Está diferente Mas é quase a mesma coisa Beleza Ótimo Ainda bem Essa fase geralmente É um terror No speedrun Você pode perder Alguns segundos Aqui Ok Vamos lá Sabia Ok Eu estou vivo Última vida Estou conseguindo Asbeitar as moedas direito Está tenso Quase Calmo Vai Não Já era Perdi Consegui First try Passei dos dois Primeiro Passei dos dois Bosses de primeira Nice Ok Dessa vez Eu não vou usar o ataque especial Porque Enfim Por algum bug Ele remove a música Do jogo Eu não vou usar o especial Vou só na mão mesmo Não vai fazer tanta diferença Só vai demorar mais Para matar Basicamente Bom Esse boss aqui Ele é bem fácil É um dos bosses mais fáceis do jogo Ok Vamos lá Vamos ver o que mudou Opa Já está pulando mais longe Deu para ver Pulou normal Ah Ok Às vezes ele pula normal Às vezes ele pula mais longe É Ok Tá Às vezes ele pula muito longe E às vezes ele pula normal Pula normal Pula longe Beleza Ah Desculpa Saúde Ok Até agora Praticamente a mesma coisa Não mudou nada Eu não vou usar o especial Para não remover a música Beleza Nossa Ele pulou muito Ele está pulando muito alto Ele até está saindo da tela Olha Beleza Ok Última fase Ah não Que isso Cara Nossa Como é que eles Como que eles adicionaram inimigos Aqui na tela Sério Ai Droga Não sei que daria tempo Será que vai ser uma desgraça Jogando Com essa arma É bem ruim Essa arma Nesse boss Específico É ok É que se eu continuasse o pulo Eu ia tomar dano Para o inimigo ali Não queria fazer isso Beleza Esse aqui é inclusive O inimigo da primeira fase Nasce logo Demora Eu estou focando Eu estou focando bem neles Agora porque eu estou com uma vida só E não quero arriscar demais Caramba Tem muita vida Não Ele 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 Ok É eu quase passei de primeira Ok Primeira morte Basicamente ele Enfim A lápide caiu mais rápido Agora no final Não sei se eles mudaram isso Eu estava calculando O quanto ele tinha que andar Para me acertar Mas enfim Ou não Vai ver ele pegou na volta Que eu estava no canto da parede Beleza Agora vamos derrotá-lo Novamente Bem fácil Para falar a verdade É só tomar cuidado Com a última fase ali Beleza Não sei porque eu peguei Se eu não vou usar especial Beleza Depois eu queria ver Eu não sei se eu vou fazer em live Mas tentar Do zero E ver quantas mortes Eu vou ter no jogo inteiro No Cup Core Sem conhecer nada Eu estou jogando aqui Pela primeira vez E também sem Trocar de arma Então Calma Ok Foi o que eu pensei Eu fiquei Tipo Se você ficar no canto Ele pode vir na volta É bem perigoso isso Não acertou o inimigo Meu Deus Para qual lado Não Pegou no cantinho Eu pensei que não fosse pegar Ok Beleza Hum Eu estou preso aqui Eu vou ter que pular Eu acho Pera aí Sabia Ok Vou sair já daqui Também Porque tudo é um pouco ruim Ah Eu tenho que tomar muito cuidado Com esses dois aqui do chão Porque eles estão atrapalhando demais Sem brincadeira Eles estão atrapalhando muito Muito mesmo Ok Travei os dois ali Agora eu pulo para cá Fica de boa Fica de boa De novo Ai Nice Ok Mas é muito mais É muito mais difícil Do que o original Sem brincadeira Cara Esse modo poderia até Ter no jogo original Porque o Até no Expert Não é tão difícil assim O Cuphead Esse mod aqui Já adicionou uma boa dificuldade A primeira fase do sapo O primeiro boss O próprio The Root Pack Inclusive Então vamos fazer o seguinte Vamos enfrentar a Hilda A Hilda no Speedrun Ela é um dos piores bosses Do jogo Porque enfim Tem uma série de coisas ali Que influenciam Porque você tenta Sempre causar a maior quantidade De dano Principalmente para fazer Um glitch nela Então vamos ver Como ela ficou aqui Nesse modo Também vai ser o último boss Que eu vou enfrentar aqui Neste vídeo Vamos lá Inclusive Por que que Tá tudo com bandeira Aqui agora Como se eu tivesse Enfrentado todos os bosses Ué Que estranho Vocês viram que Quando eu entrei Ali em cima No modo avião Na fase do tutorial do avião Ele habilitou todas as fases Será que ele mudou o save? Deixa eu dar uma olhada Ah mudou What? 166% Ok Acho que descobrimos um glitch Por algum motivo Quando dei exit game Ali no modo do tutorial Ele habilitou praticamente tudo no jogo Ou será que já tava assim desde o início? Não sei Bom enfim Vamos continuar então Aqui com a Hilda Deve ser algum glitch Desse modo Vamos lá Ou ele precisa fazer isso Pra funcionar né Enfim Ai ai Vamos lá O que que mudou? Ai Cada missal atira duas vezes Ai O Rá Rá Muito mais rápido também Eu não vou fazer o Damage Boost aqui Aquela vem bem devagarzinho Nossa Que diferença Ok Isso aqui vai ser difícil Eu não vou fazer o glitch Pra você deixar ela no glitch Eu quero chegar até a última fase Também Pra ver o que que vai acontecer Nossa Ok Esqueci que eram dois tiros Meu Deus Nossa Ok Vamos lá Vou tentar me concentrar um pouco O Rá 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 Ele tem uma aceleração maior Tipo no início Não é tão rápido Mas depois Fica muito rápido Aquela risada Dessa vez eu não esqueci Eu vou guardar também O super Pra Pra ter frame de invencibilidade Em algum momento Que eu achar Necessário Vamos lá Agora vai Porque eu já carrego de novo Ah Deu risada Já foi pra próxima Ah De novo Sumiu a música Talvez que eu use um especial A música desaparece Triste Nossa Tá muito rápido esse cara Ele tá atirando rápido demais Ano bem que ele não usou o ataque da estrela Até agora Será que removeram? Ok Boa Risada Vamos lá Última fase Uh Ok Um Dois Três Nossa Vem uma estrela ali Na velocidade da luz Cara Foi muito rápido Sem brincadeira Foi muito rápido aquela estrela Olha isso Tem uma estrela que tá muito rápida Ai pegou Ué Eu fui atingido Como? Ih Será que eu tenho que beitar antes o ataque do Eu vou ter que beitar antes Vou ter que beitar antes Ah Matei Olha Ó A espacionável amarela Ela basicamente atravessa o mapa inteiro agora Ué Como será que Passou por aquilo? Então Ok Eu tive um pouco de sorte Eu poderia ter morrido ali naquela nave amarela Porque Basicamente a nave vermelha Ela faz com que você Ela atira com delay Então você Atravessa ela Ela atira atrás de você E a amarela é o contrário Ela atira instantaneamente Então geralmente o que você tem que fazer Você fica perto dela Pra ela atirar E aí você vai pra trás Até o canto da tela Ela que depois some Mas por algum motivo A nave amarela estava atirando Estava usando Enfim Um ataque dela Na tela inteira Mas enfim pessoal É isso aí Talvez eu faça uma live E traga pro youtube Os highlights Os melhores momentos Eu não sei Mas enfim Foi bem legal Inclusive eu podia fazer o desafio Com a arma inicial Eu passei dos 4 primeiros bosses Até que bem fácil Bem tranquilamente Com a arma inicial Acho que daria pra fazer Mas enfim Muito obrigado por ter assistido Se quiser apoiar o canal Não se esqueça de ver o link do Rambo Bando na descrição do vídeo Não se esqueça também De me seguir nas redes sociais E não percam os próximos vídeos Valeu Até mais E se tchau Fui